Quebrei a cara muitas vezes com esse tal de amor Confiei cegamente só, eu sei o que ele aprovou Eu postei, marquei, assumi, me ferrei, perdi a paz Essas sequelas do amor e me marcou demais Agora eu tô com o trauma do amor, agora eu tô com o trauma de amar Agora eu tenho o trauma de sofrer, eu tenho o trauma de me apaixonar Mas agora eu tô com o trauma do amor, agora eu tô com o trauma de amar Agora eu tenho o trauma de sofrer, eu tenho o trauma de me apaixonar Quebrei a cara muitas vezes com esse tal de amor Confiei cegamente só, eu sei o que ele aprovou Eu postei, marquei, assumi, me ferrei, perdi a paz Essas sequelas do amor e me marcou demais Agora eu tô com o trauma do amor, agora eu tô com o trauma de amar Agora eu tenho o trauma de sofrer, eu tenho o trauma de me apaixonar Agora eu tô com o trauma do amor, agora eu tô com o trauma de amar Agora eu tenho o trauma de sofrer, eu tenho o trauma de me apaixonar Obrigado meu irmão, Tassi do Acordeon, Deus te abençoe meu irmão, tamo junto, tô nem vendo Valeu meu parceiro, gravidade